De 21 a 26 de setembro acontece em Araguaína a Semana Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É uma semana de conscientização que haverá uma programação e as pessoas podem participar. A gente conversa agora com a membro da diretoria da Associação das Pessoas com Deficiência aqui em Araguaína que vai falar sobre a importância hoje dessa programação. Sim, essa semana de conscientização é a segunda semana de conscientização dos direitos da pessoa com deficiência e a importância dela é trazer novamente a reflexão para a sociedade e principalmente para as pessoas com deficiência sobre o protagonismo que essas pessoas devem ter. As pessoas com deficiência devem assumir o seu papel na sociedade para que esses direitos sejam de fato efetivados. Nós temos muitos direitos garantidos em lei, mas infelizmente ainda não vimos esses direitos serem efetivados. Por exemplo, nós temos aqui em Araguaína ainda muita falta de acessibilidade nos espaços públicos, de uso público e a nossa luta é principalmente por essa causa, por acessibilidade, porque nós acreditamos que se nós tivermos acesso a todos os espaços e em todas as situações nós teremos mais inclusão. E com a pandemia, como é que vai ser essa programação? Sim, no ano passado nós tivemos muitos eventos, foram também uma semana de eventos e todos presenciais. Com a pandemia esse ano, como nós não podemos fazer isso por questão de segurança, nós teremos uma carreata que vai acontecer no dia 21, segunda-feira, às 7h30 da manhã. Nós nos concentraremos na Via Lago. E depois dessa carreata, a partir de terça-feira, nós teremos lives. São lives que nós programamos com pessoas que têm muito conhecimento a respeito da área de deficiência. Nós vamos falar sobre acessibilidade arquitetônica, atitudinal e comunicacional também, da forma como se comunicar com pessoas com deficiência, principalmente os surdos e pessoas cegas. Nós vamos ter também uma live específica que vai falar sobre direitos e deveres de pessoas com deficiência. Uma outra que vamos falar sobre as formas como lidar com pessoas com deficiência. Sugestões, dicas de como tratar uma pessoa cega que você vê na rua, ou uma pessoa surda, como que você deve se comunicar, mesmo que você não tenha uma pessoa com deficiência na sua família, mas é interessante que as pessoas tenham um mínimo de conhecimento de como lidar com essas situações. E uma outra live que nós vamos tratar sobre a mulher com deficiência, suas dificuldades e suas superações. Nós teremos aí nessas lives pessoas, como eu falei, com grande conhecimento. A presidente do Instituto Rubem Alves vai estar conosco numa live. A Mônica Carvalho, que ela é especialista em audiodescrição. O doutor Pablo Schaer, que é nosso defensor público. Então termina de finalizar o convite para a galera poder estar participando. Ok, então eu quero convidar todos para participarem da nossa carreata de abertura, que vai acontecer no dia 21 às 7h30 da manhã na Via Lago, e depois acompanhar as nossas lives, que vão ser transmitidas às 19h30min, de terça a sexta-feira, pelo canal da ADA no YouTube. E aí E aí E aí